Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a amamentação. A pega correta, a minha maior dificuldade, o que fiz pra não fissurar, não machucar, não ferir. Então, meus amores, todo mundo sabe a importância da amamentação para o bebê. Além dela ser um ato de amor, ela reforça os laços entre a mamãe e o bebê. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, do que aconteceu comigo. Quando eu engravidei, eu me preparei psicologicamente, porque a gente sabe que afeta muito o cérebro. E a gente fica muito agitada, muito preocupada, fica pensando demais. Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir amamentar? Como será? Será que vai ferir? Vai machucar? E quando a gente fica pensando assim, em coisas muito negativas, a gente tá atraindo aquilo pra gente. Então, não acho muito legal. A gente tem que pensar, tentar pensar positivo. Pensar, ah, eu vou conseguir, eu vou alimentar o meu bebê. Meu bebê vai ficar muito feliz. Vai ser um ato de amor entre eu e ele, entendeu? Pensar coisas positivas pra que a gente atraia coisas positivas. E a minha obstreta, nesse ponto, ela me ajudou muito, 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 sabe? Eu não tenho o que reclamar dela. A doutora Tânia, ela é um amor de pessoa. Eu amei fazer meu pré-natal com ela. Ela me dava super dicas. Ela falava que quando eu pudesse, eu colocasse assim, uns seios pra fora, em um lugar reservado, apenas que eu estava, pra tomar um solzinho, tomar uma vitamina D, que ajudava muito. Ela falava pra, quando eu fosse tomar banho, não passar o sabonete na parte da mama, nem um cremezinho assim no bico, nem óleo, nem nada desse tipo. Apenas lavar com água, deixar a água correr, né, escorrer naturalmente, sem precisar passar nada por cima. E eu fui seguindo as dicas delas, fui assistindo um vídeo de como me preparar, minha postura, a postura que eu tenho que segurar o bebê, o que eu tinha que fazer. E fui me preparando dessa forma, mas não passei nenhum tipo de buchinha vegetal, não passei nenhuma pomada própria por seios, não passei nada disso. Não achei que fosse necessário pra isso, entendeu? E deu super certo. Tô amamentando até hoje, pretendo amamentar até a Sara quiser. Eu sempre levava uma folhinha, né, escrito com as dúvidas que eu tinha. E ela me ajudava super. Ela sempre respondia minhas perguntas. No sábado, né, 9 horas da noite, e a primeira mamada dela foi umas 11, por aí, né, que ela teve que ir tomar banho. Então, eu não dei de mamar pra ela de primeira, assim, porque ela nasceu. Ela foi primeiro tomar banho pra me poder dar de mamar pra ela. Aí, quando ela veio, a enfermeira ensinou, né, como que tinha que colocar o bebê. Eu tava deitada, né, ainda, tinha acabado de ganhar a Sara. Aí, eu coloquei ela no meu peito, ela pegou de primeira, super bem, ela não rejeitou. Então, ela mamou. Primeiros dias da amamentação, o bebê, ele ainda tá aprendendo a mamar. Então, a gente vai sentir, sim, um desconforto, uma dorzinha, uma sensibilidade, assim, terrível. Mas, depois de um tempo, a gente vai se acostumando e tudo isso vai passando, entendeu? E a gente vai se adaptando àquela nova rotina. E quando a Sara começou a mamar, doía um pouquinho, né, ficava um pouco dolorido. Aí, fazia uns machucadinhos, mas não aqueles machucados de sangrar. Eram só umas fissurinhas e nada. Aí, eu lembro que a enfermeira foi olhar, né, no meu quarto. E eu falei pra ela, ai... Ela sempre perguntava, tá conseguindo dar de mamar? O bebê tá mamando bem? Aí, eu falava que sim. Aí, eu contava pra ela. Contei que meu peito tava muito dolorido. Que quando a Sara pegava o peito, ficava doendo muito. Aí, ela falou, ah, sabe o que você faz? Toda vez que ela terminar de mamar, você deixa escorrer um pouquinho de leite no bico do seu peito. E daí, se criar alguma feridinha ou uma fissura, vai estar automaticamente. Eu sempre fazia isso. Eu sempre pegava assim, tipo, um formato C. Assim, ou um C bem grande. E colocava na boca dela quando ela virava. Ela virava assim, de frente pra mim. Com a barriguinha dela na minha. Aí, ela boquinhava todinho, sabe? Aí, eu não sofri nessa parte. Aí, eu aprendi assim. Todo mundo soltava. Nossa! Ela já tem bico feito. Eu não sofri, gente. Porque o meu bico de peito já tava grandezinho. Ela conseguia pegar normalmente. Então, foi mais fácil pra ela, né? Então, daí o que aconteceu? Eu tive alta. Aí, fui pra casa, numa segunda-feira. Eu tive alta na segunda. Aí, fui pra casa. É, se eu não me engano, foi numa segunda. Eu cheguei em casa. Aí, eu tinha o colostro. Aí, eu ficava toda hora mandando mensagem pra minha irmã. Ah, eu ia demorar muito pro leite descer. Como que é que o leite desce? Ah, quantos dias? Aí, minha irmã falava. Três dias, mulher. Fica calma, sossegada. Eu ficava muito ansiosa pro que o leite descesse. Gente do céu. Não imaginava como era tão difícil. O que aconteceu? Assim que eu cheguei... Assim que eu cheguei na casa da minha tia. Eu tomei um banho, almocei, deitei. Quando eu deitei, desceu o leite. Gente, meu peito ficou enorme. Muito, muito grande. Queimava muito. Era um peso terrível. Muito, muito leite vazava. Fralda, absorvente de leite. Nada disso resolvia de tanto leite que eu tinha. Pingava assim, ó. Ficava pingando, pingando, pingando. E a Sara, minha maior dificuldade foi essa, pessoal. A Sara, ela era muito dorminhoca. Ela não acordava de jeito nenhum pra mamar. De jeito nenhum, gente. Eu sofri. Sofri os três primeiros dias. Segunda, terça, quarta. Eu vim melhorar na quinta-feira. Eu sofri muito, assim, no início. Porque a Sara dormia demais. Eu não conseguia dar de mamar pra ela. E eu ficava chorando. Filha, por favor. Filha, acorda. Ajuda a mamãe. Tem muito leite. Por favor, filhinha. Você precisa comer. E eu ficava com muito medo, né? Por causa da glicemia dela descer. Descer não. Baixar, né? Vou falar que a glicemia baixa. E eu ficava desesperada, gente. Muito desesperada. Aí, muitas pessoas falam. Ai, a gente não pode acordar o bebê pra dar de mamar. Desce ele dormir. Já tem outros que falam. Não, é super importante o bebê mamar. De três em três horas. E a Sara, ela não mamava. Gente, ela não sentia fome. Ela ficava ali no quentinho dela, sabe? Ela não queria mamar. Não queria pegar o peito. Ela mamou, assim, nos primeiros dias da maternidade de boa. Mas quando o leite desceu, ela ficou preguiçosa pra mamar. Eu acordava ela e eu colocava o peito na boca dela. Ela não acordava. Eu tirei, já tirei a roupinha dela. Mesmo com o frio danado. Dava dó, pessoal. Mas com o frio danado, a Sara não acordava de jeito nenhum. Aí, a pôr falava, ah, molha ela um pouquinho. Que ela acorda, aí ela desperta e vai mamar. Não, gente. Eu passei uma semana, assim, terrível. Que a Sara não pegava de jeito nenhum. Não foi só uma semana. Aos poucos, assim, eu fui colocando na boca dela. Até cheguei a comprar uma bombinha, né? Pra tirar um pouco o leite. Porque tava muito cheio. Tava doendo muito. O meu estutiã que eu tinha comprado era tudo tamanho M, né? M, G. E não cabia em mim, porque tava muito, muito inchado o meu peito. E daí eu ficava, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Ai, é, a Sara não mama. E se meu peito ficar muito empedrado? Ficava duro, gente. Duro. E queimava horrores. Ficava quente, assim. Parecia que eu tava com uma febre. Pra vocês terem noção, eu dormi três dias. Três dias sentada. Porque eu não aguentava dormir deitada. Estudei de barriga pra cima. Porque o peito, ele descia assim. Parecia que ia me sufocar. Eu me sentia sufocada. Então, toda vez que eu deitava aqui, o peito vinha aquele peito em cima de mim. Eu sentia dificuldades pra mim respirar. Ai, eu ficava desesperada. Tive que dormir três dias sentada. Ai, eu falava pro meu marido. Ai, agora eu não aguento mais essa situação. A Sara não mama, não acorda. Ela tá muito preguiçosa. E eu não sei o que fazer. Ai, todo mundo falava. Ai, nega. Compra uma bombinha. Pra você tirar um pouquinho do leite. Porque daí vai diminuir. Só que funciona assim, gente. Quanto mais leite a gente tira, mais vai produzindo. Entendeu? O corpo da gente entende que o bebê tá mamando tudo aquilo. Então, era super difícil. Quanto mais eu tirava, mais leite eu produzia. Ai, o que eu fazia pra aliviar a dor? Eu ia no banheiro. Ai, eu pegava o suveiro. Deixava a água bem quente. E enquanto eu ia tomando banho, o leite ia pingando, pingando, pingando. Caia horrores. Horrores de leite. Era muito, muito leite. E depois eu ficava preocupada, né? Porque quanto mais saia, mais enchia. Ai, o que aconteceu? Passou assim um mês. Eu tive a primeira consulta. Falei pra ela que a Sara era preguiçosa pra mamar. Ai, ela falou. Não, acorda ela. Põe o leite assim no nariz dela pra ela sentir o cheiro. Ou no queixo. Que daí ela vai acordar, vai despertar. Não se preocupe. O bebê no início é assim mesmo. Depois de um dia passa. E ela vai se acostumar a mamar. Ai, eu falei ok. Ai, o que aconteceu? Passou o primeiro mês. Ai, foi melhorando. Hoje a Sara, ela mama super bem. Ela mamava de três em três horas. Hoje não é mais de três em três horas. Se eu oferecer o peito agora, a Sara pega. Qualquer hora que eu oferecer o peito pra ela, ela tá mamando. Ela come bastante, né? Inclusive, ela tá pesando sete quilos e quinhentos. Tem quatro mesezinhos. Imagina. Mama horrores. Graças a Deus. É uma fase, assim, muito importante da minha vida. Eu tô amando. Apesar das dificuldades que eu tive, né? Também, por ser mamãe de primeira viagem. É um pouco complicado. Que cada pessoa te ensina de uma forma diferente. Ai, você fica meio perdida. Não sabe o que fazer. E eu ficava desesperada. Mesmo eu passando a gravidez inteira. Assistindo um vídeo de como fazer. A gente nunca lembra daquilo que a gente assistiu. 100%, né, pessoal? Mas, assim, eu amo amamentar a minha filha. Gosto muito. No início eu tive essa dificuldadezinha. Eu não dormia bem. Porque depois que ela, né, se despertou. Aquele sono, aquele cansaço, sabe? Mas vale a pena quando a gente pega o bebê e coloca no colo. E vê, tipo, ele agarrando, assim, nossa mãozinha. Aquele olhar de apaixonado. Ai, gente, é uma maravilha. Eu amo, amo. Toda vez, assim, quando... Eu falo que é o meu momento. O meu momento com a Sarah. Porque quando eu sinto o padrão de mamãe pra ela. Que ela fica me olhando. Eu fico falando pra ela que eu amo ela. Que ela é minha princesa. Então, é tipo... É uma troca de carinho, né? É uma troca de afeto. Então, eu acho muito, muito, muito importante. A Sarah também, a partir do momento que ela começou a mamar, ela tem muita cólica. Veio melhorar, assim, quando ela fez quatro meses. Aí, melhorou. Mas a Sarah tinha muita, muita, muita cólica. Gente, ela chorava horrores de dor. Isso que, desde o início da gravidez, eu sempre optei por ter uma alimentação mais saudável, né? Então, eu criei hábitos alimentares saudáveis. Pra que fosse bom pra mim e pra ela. Então, eu evitava muito de comer batata frita, refrigerante, carne gordurosa demais. Coisas que dessem gases demais. E coisas que não fossem 100% saudáveis, né? Que pudesse prejudicar ela mais pra frente. E, mesmo assim, a Sarah teve cólica do mesmo jeito. Ela chorava. Gente, eu acabei com dois fresquinhos, assim, ó. De remédio de cólica. E não adiantava. Eu dava todos os dias. Todos os dias eu dava. Você me ticou, né? Eu me engano. Eu aliviava naquele momento. Mas não aliviava 100%. Porque ela sempre tinha. Todo dia ela chorava. Todo dia ela esperneava. Batia os bracinhos, as perninhas. Por conta da dor, né? E daí eu ficava desesperada. Eu não consigo ver minha filha sofrendo assim. Ai, meu Deus. Eu sempre pedia a Deus. Ai, Deus, me ajuda, por favor. Me dá paciência. Me dá sabedoria. Pra poder, né? Cuidar da minha filhinha do jeito que eu quero. Que deve ser feito. Porque é tudo muito difícil. Tudo muito novo pra mim. E sem ter uma pessoa assim pra te auxiliar. É muito mais difícil, né? E daí Deus me deu a sabedoria. Deus também ajuda até hoje a cuidar da Sarah. E graças a Deus ela não tem mais cólica. Mesmo assim, eu continuo com a alimentação mais saudável. Eu evito um pouco de comer frituras. É uma vez perdida, assim, sabe? Evito de comer feijão. Eu como uma, duas vezes na semana. Porque feijão dá muito gases. Feijão, batata doce, abóbora, couve, brócolis. Tudo isso que é bom e ao mesmo tempo prejudica um pouquinho ela, né? Então, eu evito o máximo possível pra que ela não fique sentindo dor. Então, meninas, agora eu vou dar umas diquinhas pra vocês, né? Que funcionou comigo e talvez possa funcionar com vocês também. Pra segurar a mama, não use dedos. É o dedo como tesoura. Assim, né? Que a gente faz assim com a tesoura. Uma tesourinha segurando o bico do peito. Não use dessa forma e sim em formato de C. Porque assim, em formato de C, o bebê consegue pegar toda a parte marronzinha do nosso peito. E em formato de tesoura, a gente limita, né? Deixa limitado aqui e eles não conseguem abancanhar o peito todo, a parte marronzinha. Segunda dica, se houver fissuras ou rachaduras, use o próprio leite do peito, pessoal. O próprio leite do peito funcionou super comigo. Ele sara rapidamente. Um, dois dias já tá sarado. E terceira dica, ofereça sempre os dois peitos. O bebê mamou nesse, na próxima mamada, ele vai mamar no próximo peito. Então, você vai intercalando um peito, depois o outro e assim sucessivamente. Funcionou super bem comigo e pode funcionar com vocês também. Foi a minha experiência, né? Com a amamentação. Eu gosto. A Sarah pegou super bem, como eu já tinha falado. Eu amo amamentar a Sarah. Pretendo alimentar ela. Até ela fazer oito, nove meses. Mesmo que eu sei que ela vá passar pela introdução alimentar, né? E o leite acaba ficando um pouco mais fraquinho, né? A Sarah, ela não toma nenhuma fórmula. Ela não toma nenhum tipo de leite. Não come nada ainda. Ela tem quatro meses. E só mama. Só mama. E pretendo ser assim até chegar nos seis meses. Se eu ver que nos seis meses ela não vai querer mais pegar o peito, aí eu vejo como eu faço o deslame, né? Mas, por enquanto, a Sarah vai ficar só mamando mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui, né? Pra me ajudar. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra que você possa receber os meus vídeos em primeira mão. E pra você sempre ficar notificado quando eu enviar um vídeo novo, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, compartilha muito. Comenta aqui o que vocês querem, se vocês gostaram. O que vocês acharam. Pra que eu possa estar fazendo mais vídeos pra vocês a respeito, né? E assim o YouTube também entende que vocês estão gostando do meu conteúdo, do que eu tô postando pra vocês. E compartilha pra mais e mais e mais pessoas, entendeu? Muito obrigado. Amo muito vocês. Obrigado pelo carinho, pelos comentários. Eu tô amando. Muito obrigada de verdade, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!